Equilibrar a fome, a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Larga o peito pra poder acomodar Um coração que cresce além da sua medida E ameaça não caber onde ele está Mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar Equilibrar a fome, a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Larga o peito pra poder acomodar Um coração que cresce além da sua medida E ameaça não caber onde ele está Mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar Equilibrar a fome, a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Larga o peito pra poder acomodar Um coração que cresce além da sua medida E ameaça não caber onde ele está E ameaça não caber onde ele está Mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar Mas a coragem não pergunta nada, vida Mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar O que é o meu amigo? E o seu coração? O seu coração? O seu coração é um coração? O seu coração?